Salve gente, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu juntei bastante notícia gamer pra passar pra vocês daquele jeito que vocês gostam, rapidão, sem enrolação, então deixa um like aí pra fortalecer, viu? E lembrando que amanhã vai ter evento da The Game Awards, tem muita gente me perguntando se eu vou fazer a cobertura e sim, gente, aqui no YouTube, no meu canal, a gente vai assistir ao vivo, beleza? Eu quero acompanhar com vocês e já fica o convite, assiste aqui no canal que eu tenho certeza que vai ser muito bacana, tá? E hoje, daqui a pouco, tem live, 9 horas, beleza? Amanhã eu falo mais da The Game Awards, mas já fica combinado desde agora. Falando de The Game Awards, Forza estará presente durante o The Game Awards desse ano. Playground Games antecipa pro anúncio do novo jogo de carro. Cara, esse anúncio aqui me pegou realmente, assim, no coração, porque eu gosto muito de Forza, principalmente o Forza Horizon, e é por onde que vai seguir, né? Provavelmente a gente vai ter o Forza Horizon 5. A gente, né, cara, não tem um Forza há um ano já, esse ano nós não tivemos Forza, então, assim, provavelmente o jogo vai ser lançado no final do ano que vem, ou ali pro primeiro semestre, mas ele vai ser anunciado amanhã, então eu tô bem animado, tá? Eu até joguei Forza Horizon 4 aí no canal, no Xbox Series X, esses dias em live, e, cara, é um jogo muito bom. Forza Horizon merece todo o respeito, pra mim, um dos melhores jogos de corrida que eu já joguei. E Forza Horizon 5, a gente vai ter aí o coiso, tá? Então é isso, espero que seja um anúncio grande e que venha coisas boas, mas a Microsoft pede pra gente ficar com os pés no chão, porque não vai ter muito além disso não, tá? O Aaron Greenberg pediu pros fãs abaixarem as expectativas quanto à presença do Xbox no The Game Awards, o que me deixa, de certa forma, até que tranquilo, né? Porque é difícil quando uma empresa cria muita expectativa pra um evento e acaba decepcionando. Agora o Aaron Greenberg, falando isso, pelo menos a gente já sabe, pô, vai aparecer um Forzinha, pode aparecer alguma outra coisinha ali que a gente já sabe, mas vai parar por aí. Então nem vamos criar muita expectativa, tá? A Sony não, a Sony tá ali. Eu, particularmente, quero muito ver um trailer do God of War que pode aparecer, pode aparecer, quem sabe, o anúncio do Silent Hills, do Play 5, não sei. Mas em relação ao Xbox, é bom a gente abaixar um pouco ali a ansiedade, porque não vai ser tanto assim, ok? Então é isso. Ano passado a Microsoft destruiu na The Game Awards muita coisa. Hellblade 2, Series X, Oren the Will of the Wisps, mano, foi top, hein? Agora esse ano, enfim, vamos descobrir o que vai ser amanhã. Marvel, Spider-Man Miles Morales recebeu a opção de Ray Tracing com 60 FPS na nova atualização. É muito bom, antes você tinha que ficar escolhendo se você queria Ray Tracing ou queria o 60 FPS. Agora não, agora você pode aí jogar com Ray Tracing ativado e 60 quadros por segundo, beleza? Com alguns ajustes pra densidade, resolução e reflexos, trazendo ainda mais realismo na obra da Insomania aqui. Então, cara, maravilha, quem tiver jogando aí o Homem-Aranha, o Miles Morales, no Play 5, atualiza e joga com Ray Tracing em 60 FPS. Isso é demais, cara. É que eu já zerei o Miles Morales no Play 4, né? Mas tô quase querendo baixar ele no Play 5 pra ver como que tá. Parece que tá bem bonito. E bem fluido também, né? 60 FPS, ó. Muito bom. Agora uma parada legal pra galera do Play também. Vigor está disponível gratuitamente pro Play 4. Lembrando que o jogo aí pode ser jogado no Play 5 também, via retrocompatibilidade. Então é isso, se você tem interesse em pegar o Vigor, tá certo? O jogo aí, gratuitão pra todo mundo, já na PS Store, já tá disponível. Quem tiver interesse, fica a dica aí. E parece ser um jogo muito legal, cara. Eu vou até dar uma baixada pra gente jogar em live ele. Quero descobrir. E como é um jogo free to play, dá pra vocês jogarem também. E me parece um jogo realmente bem promissor. Vigor já foi lançado, se eu não me engano, pro Xbox, né? Mas, enfim, tá aí. Sobreviva ao Apocalipse. Vigor é um jogo de tiro e coleta grátis na Noruega do pós-guerra. Atire e colete em embates cheios de tensão. Crie seu abrigo e seus equipamentos vitais. Desafie outros jogadores em vários modos de jogo. Jogue sozinho ou com mais alguém. Então, cara, eu acho que vai ser bem interessante jogar isso daqui com os inscritos. E só pra finalizar aí mesmo, Bioshock 4 pode incluir sistemas de escolhas de diálogo e um mundo bem mais aberto, tá? O Bioshock em si já foi anunciado, Bioshock 4. A gente ainda não tem nada, tá, de informação. Mas, pelo menos, a gente sabe que o jogo existe e vai ser lançado. E o Bioshock 4 vai contar com uma gama bem maior de diálogos, linhas ali pra você seguir numa narrativa e um mundo bem mais aberto. O Bioshock sempre foi aberto, né, com uma certa liberdade, mas agora no Bioshock 4 vai ser extremamente maior. Eu tô deixando o link da matéria aí que tá bem grande, tá? Tá em desenvolvimento pro Xbox Series X, Series S, PS5 e PC. E deve ser lançado daqui a algum tempo ainda. Mas, pelo menos, é isso. Sistema de escolhas de diálogo e mundo aberto bem maior. Então é isso. Comenta o que vocês acham. Daqui a pouco a gente se encontra na live 9 horas. Fechou, gente? Valeu!